Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Oi gente, hoje quero compartilhar com vocês a minha Crassula Tenelli. Eu sou a Tina, criadora deste canal. Então, olha só aqui, estou deixando o nome para vocês, o nome científico também, mas ela é mais conhecida como Crassula Tenelli. Vou fazer o replante, a troca do vaso, porque se passaram seis meses. Observem as folhas, como ela é muito bonita, um tom de verde bem escuro. No meu cultivo, eu deixo ela a meia sombra, mas na sombra, mais na sombra do que no sol. Ela pega só um leve solzinho da manhã. Basicamente, a claridade. Olha só como ela cresceu. Ela cresceu tanto que já está tombando. E eu tenho duas mudas, esta que está grande, e esta menorzinha. A muda, ela é bem de fácil propagação por hastes. Olha como ela é bonita. Às vezes, ocorre dela ficar com algumas manchinhas de ferrugem. Olha o tamanhozinho do vaso. E este daqui também é um vaso um pouquinho maior. Como a base do vaso é estreito, então, vou fazer o replante. Olha. Está vendo como ela está tombando? Ela está crescendo muito. Então, vou fazer o replante dela, das duas, em um único vaso, para fazer o aproveitamento do espaço do vaso. Vou deixar também para vocês uma foto de seis meses atrás. Olha só. É um vaso novo, de boca bem larga. Então, isso vai permitir que eu plante as duas mudas. Olha só. Esta é a foto de abril. Olha, então, eu desenterrei ela. Gosto de observar. Olha, eu uso muito isopor para dar leveza ao vaso. O substrato está bom. Não achei nenhum tipo de problema. Olha, o meu substrato, ele é bem drenável. Eu coloco, adiciono sempre a perlita, a casca de arroz. Coloco também o carvão. Ela está saudável. Então, eu tiro algumas raízes velhas. A rega dela é uma rega normal, como para suculentas. Eu nunca fiz a muda por folha. Não sei se dá certo, mas eu vou tentar fazer. Olha só. Então, tirei as duas. Observando as raízes. Ela fica mais bonita na sombra. Na sombra, sim. Com bastante luminosidade. As vezes ocorre dela ter um pouco de ferrugem, que eu acho muito comum das crássulas. E o tratamento que eu faço é com água e limão, para reduzir um pouco. Mas, se a infestação estiver muito grande, olha aqui, umas ferrugens. Então, o que eu faço? Coloco um pouquinho de água e algumas gotinhas e dou uma borrifada, para reduzir um pouquinho dessas ferrugens. Mas, se for uma infestação muito grande, eu uso o enxofre. Tem as especificações de como a gente pode fazer o borrifamento, o uso do enxofre. Então, olha. Coloquei ela aqui. Esses branquinhos que eu coloquei, eu estou utilizando um pouquinho da terra, ó. De atomácia. Que é um produto que muitos dos nossos colegas da plataforma estão utilizando para fazer o combate às pragas, aos mosquitinhos. Porque é um produto que seca os bichinhos, desidrata os bichinhos. Então, eu estou experimentando. Olha só como ela é muito bonita. O biolinho dela está verde, porque ela está em crescimento. Então, geralmente, a cada seis meses, eu gosto de fazer uma troca do substrato. A adubação é uma adubação normal que eu faço com adubos que eu tiver em casa. Eu posso usar ou o húmus de minhoca, ou aquele adubo de lenta liberação, que é o osmocote. Olha. Então, caíram algumas folhinhas que eu deixei aqui do lado. E para quem quer fazer muda, basta tirar uma haste. Olha, eu vou experimentar. Nunca fiz, não sei se dá certo a reprodução por folha. Mas vamos tentar, não custa nada. Olha. Então, ficou assim. Um vaso maior. Um vaso maior. Espero que vocês gostem. Olha. Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Olha. O nome da crássula. Mais conhecida como crássula teneli. E olha. Fevereiro de 2021. Quando a muda veio para mim. Então, o vídeo de hoje é este. Vou deixar no final do vídeo, o vídeo de abril, para vocês darem uma olhadinha. É de fácil cultivo. Não é uma planta muito exigente. Pelo menos aqui para mim, no meu cultivo. Faço a rega normal. Adubação normal. Para cactos suculentas. Então, o vídeo de hoje foi este. Espero que vocês gostem. Se gostarem, deixe o like. Compartilhe. Se inscreva no canal. Quero agradecer a todos vocês. E deixar um forte abraço. E vou deixar aqui no final. Uma foto de abril. E uma foto recente. Para vocês verem. O crescimento em seis meses. Um abraço pessoal. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí